O Top Mix já era, não perca a próxima, amanhã ao meio-dia tem mais. Mix News fazendo um convite bem bacana pra você que é da região. Você sabe que na sexta-feira, dia 21 de abril, é o dia dos tiradentes, feriado e também aniversário de 61 anos do município de Itapema. Mas no sábado é que vai ser a grandissíssima comemoração porque vai acontecer o Projeto Som e Sol na Praça da Paz em comemoração ao aniversário de Itapema. O Projeto Som e Sol, pra quem não conhece, é um projeto muito bacana dos nossos amigos Bruno Juliano e Peter Hillman. Eles vestem a camisa pra este evento muito legal que valoriza a cultura e a arte da nossa região. Música na Rua trabalha para o incentivo e o fortalecimento da economia criativa. Ao longo de toda a programação do evento, que acontece o dia inteiro, neste caso, no sábado, lá na Praça da Paz, tem uma feirinha muito legal. O evento reúne mais de 50 expositores de trabalhos artesanais, acessórios, modas, decoração, arte e música. É! Programação musical e começa bem cedo, tá? A partir das 10 da manhã, lá na Praça da Paz, você já pode ter uma prática de yoga. Tudo isso de graça, tá, gente? Aham! E durante o dia inteiro tem várias apresentações. Tem a beleza do canto das crianças do Coral Vivaz, tem a música instrumental da família Coelhos da Arte, tem a potência da banda Puramente. Uhul! As energias do reggae da Yeti Reggae Club e também o samba pulsante da cantora Noemi Santos. Um sambinha no sábado cai muito bem, hein? Ao ar livre na Praça da Paz, tá todo mundo convidado. A cultura popular também tem lugar garantido com as apresentações da Associação Cultural Capoeira Nova Ginga e do grupo Boi de Mamão Raiz da Terra. As atrações realmente contemplam a todos. Como eu já disse, 10 da manhã tem uma prática de yoga e durante todo o dia vai ter oficinas lúdicas para as crianças com o projeto Brinque com a Casa Montessori e também com o Palhaço Coisa Fina. Aí vou levar minhas crianças para a gente rir um pouco. Tem também intervenções com o projeto Musicalizando com Sucata e quem quiser adotar um bichinho de estimação pode ter ali a oportunidade porque vai ter a feirinha de adoção que é uma realização em parceria com o Departamento de Assistência e Bem-Estar Social. Os cãezinhos estão todos vacinados, tá? Leva tua criança lá para participar. É sábado na Praça da Paz de Itapema a partir das 10 da manhã e durante todo o dia vai até às 6 da tarde dar um rolê por lá. Vá prestigiar este evento lindo e nosso, o projeto Som e Sol. Um beijo para o papai de primeira viagem, Bruno Juliano e um abraço especial ao meu irmão Peter Hillman. Vou lá te ver pessoalmente, não vou perder este evento, tá? Falta cultural nesta edição do Mix News para você que sabe tudo sobre os artistas locais nas edições do Mix News aqui comigo todas as tardes. Volta a qualquer momento na Mix.